Olá, esse é o Boletim UFPR, que traz para você o que é destaque na Universidade. Futuros calouros e caloras, atenção! Foi antecipada a divulgação do resultado do vestibular 2021 para amanhã, dia 31 de agosto. A lista com os classificados será publicada às 14 horas. Isso pode ser acessado no site da Universidade ou pelo aplicativo mais UFPR. Infelizmente, ainda não vai ser possível fazer a recepção dos novos alunos do jeito que a Federal gosta. Mas não é por isso que não vai ter comemoração. Este ano, por conta da pandemia, o banho de lama vai ser online, transmitido pelo canal do YouTube a partir das 13h45. Vai ter contagem regressiva para divulgação do resultado, apresentação musical com as baterias dos centros acadêmicos, e o tradicional discurso de boas-vindas do nosso reitor, Ricardo Marcelo Fonseca. Mesmo com a recepção de novos calouros em vista, é importante lembrar que a Universidade Pública se estende para além de seus alunos. Parte importante do que se faz dentro da Universidade tem o objetivo de levar o conhecimento acadêmico para além dos nossos alunos, para ser aproveitado por toda a sociedade. Pensando nisso, foi criado a SPIM, Superintendência de Parcerias e Inovação, que começou oficialmente suas atividades na última terça-feira, dia 24. A SPIM vem para promover parcerias entre a Universidade e agentes públicos e privados, e expandir o diálogo entre a academia e a comunidade. Quem toma posse como gestor da superintendência é o professor Elton José Alves, que reafirma a importância do projeto. Uma das primeiras parcerias concretizadas foi com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O órgão público repassou R$ 18 milhões para a produção da vacina contra a Covid-19, produzida pela UFPR. Um exemplo prático dessa extensão da Universidade e da sociedade é o que está acontecendo na Paróquia de São Benedito, no município da Lama. Um grupo de alunos e professores da UFPR que revitaliza instrumentos no desuso está trabalhando para voltar a dar vida a um órgão de tubo na paróquia. Com sua música potente, o instrumento acompanhava as liturgias da missa. Mas por conta de problemas na manutenção, há mais de 30 anos ele serve apenas para a decoração. Com a ajuda dos membros da paróquia e voluntários da comunidade, o trabalho inclui desmontar o instrumento, limpar e soldar peças para que o órgão volte a funcionar. O grupo da UFPR ainda tem bastante trabalho pela frente, mas a expectativa é que dentro de um ano o órgão já possa voltar a ser tocado. Um dos destinos mais comuns para o lixo que produzimos em casa são os aterros sentados. Apesar de ser considerada uma prática de descarte segura, ela pode produzir resíduos que impactam negativamente no meio ambiente, como o lixo viado, também conhecido como o chorume. Para tentar reverter seu impacto, é preciso tratar essa substância nociva. Mas o processo nem sempre é possível, porque algumas substâncias presentes no chorume comprometem sua limpeza. Para investigar esse processo, uma pesquisa da pós-graduação de Recursos Hídricos e Ambientais da UFPR estuda a capacidade de adaptação desses micro-organismos ao chorume e tenta propor alternativas mais efetivas de tratamento. Conheça mais sobre essa pesquisa na última edição do Curta a Ciência, disponível aqui no nosso canal do YouTube. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!